O objetivo neste vídeo é definirmos a transformada de Laplace e ilustrar o uso da transformada por dois exemplos simples. E para começar a motivar a transformada de Laplace, vamos começar a considerar este sinal e sua respectiva transformada de Fourier. Então, este sinal H de T é uma exponencial convergente, ela converge porque exigimos que há a ser positivo e para este sinal, que é absolutamente integrável, podemos definir e calcular a sua transformada de Fourier como integral de menos infinito a infinito do sinal que é E menos ATU de T elevado a menos J ômega T dt. Essa integral, ela pode ser calculada de zero infinito, omitindo agora em função dessa ação do degrau unitário, menos AT elevado a menos J ômega T dt, ou ainda a integral de zero infinito de E menos, coloco aqui A mais J ômega T dt. Bem, sabemos que isso, já fizemos essa conta antes, eu já vou dar o resultado, isso dá 1 sobre J ômega T dt mais A, perfeito. Agora, se quiséssemos e nós precisaremos resolver o problema de H de T, por exemplo, ser menos ATU de T mais com A negativo, ou seja, essa exponencial é uma exponencial assim, começa de 1 e diverge. Ela não é absolutamente integrável, portanto, esta integral não converge e não definimos a transformada de Ifuíra. Vamos fazer um jogo, tentando resolver esse impasse, esse problema. Vamos imaginar que eu defina uma outra exponencial, só que esta é convergente. E se eu pedir que essa nova exponencial, deixa eu escrevê-la assim, elevada a menos sigma T, sigma positivo, então ela é convergente. E se eu exigir que ela converja mais rápido do que a outra diverge, o produto convergirá. Em outras palavras, eu quero imaginar que é elevado a menos sigma T vezes, elevado a menos A T, que é igual a E, sigma mais A T, eu quero que esse sinal seja uma coisa assim. Ora, para que esse sinal seja assim, é claro que esse número aqui, que é sigma mais A, precisa ser positivo. Em outras palavras, eu tenho que escolher sigma de tal forma que ele seja maior do que menos A. Ora, se eu tiver esse sinal com esta condição satisfeita, o sinal é absolutamente integrável e eu posso calcular a integral de Fourier como essa de cá. Perfeito, vamos fazer isso então. Então, essa integral, estou dizendo que essa integral de menos infinito é infinito. Agora, é desse sinal aqui, elevado a menos sigma mais A, T, completando aqui, deixa eu colocar o de T também aqui, elevado a menos j ômega T, DT, essa integral convergente. Vamos só fazer ajustes aqui de terminologia, vamos juntar os símbolos e colocar, por exemplo, elevado a menos A, T, o de T separado. Aí, ficou elevado a menos sigma T, eu preciso levar em conta aqui, elevado a menos sigma, eu vou juntar com essa parte j ômega T, DT. Então, eu reescrevi dessa maneira. Pois bem, agora, se eu chamar essa parcela no parênteses, que é sigma mais j ômega, se eu chamar isso aqui de uma variável S, essa integral, ela se escreve assim, menos infinito, infinito, elevado a menos A, T, o de T, elevado a menos ST, DT. Agora, observe que esse sinal aqui é o sinal original H de T. Portanto, essa integral, que sabemos que converge para sigma maior do que menos A, isso aqui é parte do resultado, isso chamaremos de H de S, que é a transformada de Laplace do sinal H de T. Essa é a definição da transformada de Laplace bilateral, nós veremos isso para frente, do sinal H de T. E observe que, desde que essa condição seja aceita, ou seja atendida, essa integral converge. Como sigma é uma variável, em princípio, que a gente escolhe, então, existe uma região para a qual essa integral converge, o que não era verdade para a integral de Fourier. Muito bem, então, vamos ver dois exemplos em que utilizaremos essa definição, que é a definição da transformada de Laplace. Então, esse exemplo, que é praticamente o que acabamos de ver, só que nós vamos detalhá-lo agora. Então, vamos aplicar a definição da transformada de Laplace, H de S, integral de menos infinito a infinito, de elevado a menos ATU de T, esse é o sinal, vezes elevado a menos STDT. Nós ainda podemos escrever essa integral de zero a infinito, trocando o U de T, elevado, agora vamos juntar as peças aqui, vamos colocar assim, a menos A mais S, T, DT. Essa integral dá 1 sobre menos A mais S, vezes, elevada a menos A mais S, avaliada de zero a infinito. Avaliando primeiro no infinito, observe, na hora que esse, opa, falta um T aqui, agora, na hora que esse T assumir infinito, isso aqui vai a zero, o produto vai a zero. Então, é zero menos o valor inicial, só que com esse menos, menos dá mais, teremos 1 sobre A mais S, e ao colocarmos zero aqui, isso aqui, tudo vai para 1. Então, esse é o resultado da transformada de Laplace. Agora, lembre-se que aqui tínhamos o resultado, e que esse resultado é verdadeiro, para sigma maior do que menos A. Agora, se vocês lembrarem, nós definimos S como sendo sigma mais J ômega. O sigma, portanto, é a parte real do S. Então, esta expressão, a gente normalmente escreve assim, a parte real de S tem que ser maior do que menos A. E isso é chamado da região de convergência. Da região de convergência, agora, atenção, não é do sinal, é da integral de Laplace, é da transformada. Pois bem, então, vamos considerar o caso se A for igual a 1, então, estamos pensando no sinal assim, como que o resultado é esse, mas queremos desenhar essa região de convergência. Observe que a região de convergência, ela existe no plano complexo S, que tem um eixo real, um eixo imaginário, e nós vamos marcar o ponto menos A, como A é 1, menos A é o ponto menos 1, e essa região é indicada assim, real de S, então, toda a parte real, a parte imaginária não entra, não nos interessa, a parte real de S é maior do que menos 1. Observe que não é maior ou igual, é maior, portanto, aqui nós pontilhamos esse valor, ou seja, o menos 1 não faz parte da região de convergência. Essa região de convergência é real de S maior que menos 1. Agora, e se S, por exemplo, se A fosse menos 2, se A fosse menos 2, o sinal é assim, divergente, não tem transformada de Fourier, contudo, ela tem transformada de Laplace, a transformada de Laplace é esta, mas a região de convergência, qual que será? Então, tem que marcar menos A, A é menos 2, menos A, portanto, é 2, e pontilhamos aqui, real de S maior do que 2. Então, a parte real, eixo imaginário. Essa é a região de convergência real de S maior do que 2. Vamos pegar um outro exemplo, um sinal parecido, vamos aplicar a mesma definição, H de S é igual integral de menos infinito a infinito do sinal menos E menos A, T, U de menos T elevado a menos ST T de T que é igual agora observe, o sinal U menos T ele é assim, estão lembrados disso? T, então, ele é um sinal que vai na direção negativa, então, a integral, essa integral, ela é calculada de menos infinito a zero, depois de zero, esse integral anula o produto integrando, o resto fica menos E menos A mais ST de T e o sinal integral fica assim, um sobre A mais S elevado a menos A mais ST T avaliado de menos infinito a zero, ok? Quando avaliarmos T igual a zero, isso aqui dá 1, esse resultado é 1 sobre A mais S menos avaliado em T igual a menos infinito, então, vamos ver o que a gente obtém aqui, e eu vou escrever isso da seguinte maneira, 1 sobre A mais S vezes E elevado esse menos infinito, vou cancelar com esse menos, facilitar a nossa visualização, A mais ST avaliado em T igual a infinito, ora, se eu quero que isso aqui converja, isso aqui, por causa dessa exponencial, isso terá que ser zero, para que isso seja zero, essa parcela tem que ser zero, para que essa parcela seja zero, A mais S tem que ser negativo, de modo que essa exponencial ela decaia, muito bem, como S é sigma mais J ômega, essa exponencial ela acaba sendo descrita assim, elevado a A mais, isso aqui, falta um T aqui, A mais sigma T vezes um fasor complexo, elevado a J ômega T, isso tem módulo unitário, para que esse cara vá a zero, eu preciso que A mais sigma seja negativo, lembrando que sigma é a parte real de S, isso aqui tem que ser menor do que menos A, de modo que se A for igual a 1, como antes nós calculamos, vamos imaginar que cara que tem esse sinal, ó, A igual a 1, então, elevado a, vou fazer o contrário aqui, convergindo, elevado a menos T, é isso daqui, esse tem um sinal negativo, troca o sinal desse exponencial, menos elevado a menos T, agora precisamos levar em conta esse degrau que tem essa cara, portanto, o sinal que interessa é essa parte aqui, esse sinal em negrito é menos E, menos T, U de menos T, e a região de convergência, qual que é? Precisamos indicar o menos A, A é 1, menos A é menos 1, e aqui diz que parte real de S é menor do que menos A, então, vamos indicar aqui, essa é a região de convergência, região de convergência, parte real, eixo imaginário, e o outro exemplo que havíamos considerado era A igual a menos 2, vamos fazer esse desenhinho, elevado a menos menos 2, é uma exponencial assim, então, isso aqui é 2T, se trocarmos o sinal menos elevado a 2T, é assim, e se multiplicarmos por um degrau invertido temporalmente, então, temos essa parte daqui, aqui, aqui, e aqui, então, esse sinal escuro é menos E, 2T, o de menos T, cuja transformada de Laplace está aqui, mas, com a região de convergência 2, aliás, deixa eu pôr 2 à esquerda aqui, não, isso não é direita mesmo, aqui, pontilhado, pontilhado, essa região aqui, à esquerda, ou seja, menos do que menos A, então, aqui está ilustrado o uso da definição e, principalmente, de como a gente representa a região de convergência. Então, encerrando, temos este resultado, para este sinal, encontramos esta transformada de Laplace, para este sinal, que é diferente deste, encontramos uma transformada de Laplace igual, mas, a região de convergência, ela é diferente da região de convergência deste sinal. Portanto, precisamos da região de convergência para conseguirmos relacionar univocamente uma transformada ao seu sinal no domínio do tempo. Vou encerrar com a seguinte observação, este sinal é um sinal, vocês lembram, que flui, ou assim, ou assim, dependendo de a ser positivo ou negativo. Observe que, isso aqui, em nenhum momento, a gente tem que se preocupar em dizer se é positivo ou negativo, porque a transformada de Laplace se define para ambos os casos. Só lembrar que, se tem o U de T, este sinal começa a partir daqui. Muito bem. De qualquer maneira, é um sinal, a gente diz, aberto à direita, porque estes sinais fluem nesta direção. Se o sinal no tempo é aberto à direita, a sua região de convergência é uma faixa à direita, que pode ser uma faixa aqui ou pode ser uma faixa aqui, mas será sempre aberta à direita. E, da mesma maneira, este sinal, vimos que era um sinal, poderia ser alguma coisa por exemplo, assim, ou assim, o fato é que este sinal no tempo é aberto à esquerda. Semelhantemente, a região de convergência é alguma coisa, um semiplano aberto à esquerda. Então, se o sinal no tempo é aberto à direita, o semiplano é aberto à direita, a região de convergência, se o sinal é aberto à esquerda, a região de convergência será um semiplano aberto à esquerda também. a esquerda, a região de convergência é aberto a esquerda, a região